Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando mais um dia aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar tudo que a gente vai hoje compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Por aqui hoje já fizemos bastante coisa, coisinhas assim, né? Que eu nem gravei, mas vamos continuar por aqui. Agora vou, é... Meu marido já tá ali mexendo já faz tempão, porque ele tá, tipo assim, ajustando, né? Agora chegou naquela parte ali que não tava ainda com as coisas colocadas, ele tá acabando de colocar, ó. Tá pra lá, ajustando alguns detalhezinhos lá do forro. Vou também agora, é... Já aproveitar pra começar a fazer um almocinho, que mais no finalzinho do dia eu vou precisar dar uma saídinha. Então já vou adiantar aqui o almocinho, fazer um almocinho bem gostoso já pra gente. Aí se precisar de ajuda, ele me chama lá. Enquanto isso, né, vamos aqui passando o dia inteiro. E tudo que for possível eu vou compartilhando aqui com vocês. Porque agora ele decidiu, né, que assim é melhor também, porque senão a gente fica pra lá e pra cá, né? Essa parte aqui, ó, já vamos fazer ela inteira do forro, né? Como vocês viram, ele fechou até aqui, ó. Opa, quem não viu, volta aí um vídeo atrás, tá aí no canal fechando o restante aqui da cozinha. Agora falta o... A parte de lá. Copa e sala. Então, ele tá lá do lado da sala, ó. Vai fechando de lá, que aí quando chegar aqui, né, os menorzinhos. E é isso, gente. Bora aqui, né? Mais um dia inteiro com a gente. Já trouxemos de volta, né? Quem viu o vídeo anterior, o anterior viu que a gente já deu uma geral ontem, mas é assim, ó. Ontem a gente tirou tudo pra circular, agora tá tudo de volta aqui. Pra finalizar. Bom dia, amor. Bom dia, meu bem. Bom dia, gente. Bom dia. Aí é isso agora. Deixa eu até tirar esse computador dali, ó. Pra atrapalhar ali a colocação da escada. E aí Leve a TV on, I'm done with your sad eyes I can't take another night with you on like this So let's go, I'm sure you can take it You've been crying over him for a lifetime So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep Another course and we can fly with the baseline Here I already took the bread to refogar Processed the alho, I'm using, because it also murcha, if it stays there I just leave a rest, then I'm going to buy the alho descascado I'm going to make the temper And here I'm going to take this bread of chicken I'm going to break it, I'm going to make beef, you know? I'm going to make beef with chicken empanado Delícia, né? There ain't no excuse, babe Now hey you, oh hey you I know you can find someone better Oh hey you, oh hey you Let's go, 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 let Pronto, já limpei todo o peito, olha, gosto de fazer os bifinhos, mas é grossinho, né? Porque senão fica duro, ressecado na hora que a gente frita Aí já coloquei aqui um pouco de sal, vou colocar um pouquinho de molho shoyu Ajuda a dar uma corzinha, né? Sem contar que o gostinho também fica bom Coloquei um sal, salpiquei um salzinho, joguei o alho, agora vou passar pra essa vasilha aqui Deixar aqui reservadinho, daqui a pouco eu vou empanar com farinha de rosca só pra fritar Aqui eu coloquei, olha, tá ainda com pressão, daqui a pouquinho eu vou tirar Coloquei batata, cenoura pra cozinhar Com um pouquinho de sal, que eu vou fazer uma maionesezinha Aí, aqui, olha, o marido tá colocando, nem tô colocando pra gravar Porque é coisinhas muito detalhadas, gente, olha Tá vendo os encontrinhos? Aí tem que fazer os remendozinhos Tipo, né? Com muito cuidado, com muito detalhe Pra ficar tudo bem encaixadinho, ó Fez tudo pra cá E agora, tá aqui, ó, colocando essa parte ali Opa, foca, meu filho Não quer focar, não Que é a emenda, tá vendo? Aí ele tá marrando, né? Prendendo direitinho Ixi, essas partezinhas são as mais chatinhas, sabe? A parte melhor é a hora que tá espalhando o forro Já colocando o forro Porém, é claro que pra colocar o forro, né? Precisa antes fazer toda essa partezinha Encaixar pecinha por pecinha Amarrar tudo Prender tudo Pra depois segurar o forro Então ele tá Enquanto eu tô ali preparando a comidinha Ele tá preparando essa parte Ixi, essa partezinha é a hora que eu tô aqui Ixi, essa partezinha é a hora que eu tô aqui Tchau, tchau, tchau Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá lá, sempre que vem eles dão uma limpada, dão uma ajeitada pra casa não ficar, tipo, abandonada, digamos assim. Aí eu falei, vou fazer, na verdade já tinha que fazer, né, pra mim e pro meu marido, porque a gente já ontem esquentou tudo. Falei, não, vou fazer uma comidinha e levo. Simplesinha, né, mas só mesmo pra vocês não ficarem o dia inteiro, né, porque eles ficam lá limpando, aí quando vão embora já é de tardinha. Aí, fico o dia inteiro sem comer comida, né, de sal. Falei, não, vou, aí agora eu vou fritar aqui e vou pegar um pouquinho de arroz, maionese, pôr na vaselinha e levo lá, que eu falei pra ela vim cá. Mas, ah, não vem não, porque ela falou, tia, se eu parar pra ir aí, não consigo fazer nada, né, e dá a hora de ir embora. E realmente o tempo, né, não espera. Aí, falei, então tá, vou ajeitar e vou lá. Vou lá, levo, sabe, pra eles, belisca lá, né, só mesmo pra não ficar o dia inteiro sem comer e pronto. Aí, pra lá, olha, o marido já colocou, tá vendo? Já começou a completar ali aquele lado, parece que vai faltar algumas peças lá no cantinho, sabe? Pra gente manter a mesma emenda, pra não ficar fazendo mais emenda, deixar só uma. Acho que vai faltar umas pecinhas lá no canto. Aí, ele falou, ah, vou fazendo aqui, porque hoje tá fechado, né, hoje é o feriado de carnaval, tá fechado o lugar de comprar. Ele falou, vou fazer o que, com as peças que a gente tem e depois, né, na hora que, amanhã, provavelmente, já dá pra comprar. Pra colocar lá no cantinho, na verdade, ó. Porque senão, ó, tá vendo a emenda aqui? Não vai ter que fazer uma outra emenda pra lá, porque os que tem são curtos. Falei, ah, fica melhor assim, né, com uma emenda só. Aí, é isso, ele tá até lá embaixo, porque tem umas peças lá embaixo, tá vendo? Ele tá pegando elas também, pra trazer pra pôr. Olha o colorido dessa maionese. Bem bonito, né, gente? Olha, eu coloquei azeitonas. As azeitonas, no caso, ó, estão aqui mais profundinho, tá vendo? Coloquei um pouquinho de milho, aí coloquei um pimentãozinho vermelho, picadinho, bem picadinho, olha. Cebola de cabeça também, bem picadinha. Agora, vou misturar a maionese. Vou jogar um piletinho de salsa, bem pouquinho, e misturar, ó, bastante maionese e pronto. Tchau. 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 Bom dia, gente. Outro dia por aqui, né? Ontem, das araras. Todas oriçadas, gente. Tá lotado das araras por aqui. Ontem, eu acabei de fazer aqui a comidinha. O que que acontece? Acabou que eu não mostrei mais nada pra vocês, né? Fui lá, ficar um pouquinho lá, né, com a minha sobrinha, os meninos que estavam lá. Aí, eu nem gravei, gente, porque assim, né, também é um momento de descontração e também, é, não sei, né, às vezes até pra tirar uma foto ainda, eles ficam tímidos e tudo. Falei, ah, também, até o telefone eu deixei aqui também, né, que eu falei, vou lá rapidinho e volto. Acabei demorando por lá. E aqui, ah, mais tarde também, acabamos saindo, né, que eu falei pra vocês. Fomos numa outra prima minha também, na casa dela. Isso, foi assim, uma tarde bem agradável. Aproveitei também pra, né, era feriado de carnaval que eu tinha falado pra vocês. Aproveitamos também pra dar uma descontraída, digamos assim, né? Mas tá bom, já voltamos por aqui no nosso dia a dia, digamos assim, normal, né? Tudo voltando ao normal por aqui. Aí, o que que acontece? Acabou que, não sei se eu tinha falado pra vocês, né, mais cedo que os forros provavelmente, né, não dariam. E aí, ontem não dava pra comprar. Acabou que não deu pra estender muita coisa por aqui. E hoje, é quarta-feira de cinzas, meu marido já ligou lá, mas também parece que vai abrir só meio-dia, né, porque ninguém atendeu. Ligou lá pra ver se tem, tudo certinho, né, pra enviar e saber onde tem pra só comprar e trazer. Só que não atenderam nem o telefone. Aí, ele falou, ah, eu acho que hoje também os bestais vão abrir só depois do almoço, né? Falei, ah, então é isso. Provavelmente, esse comércio hoje, né, abre realmente depois do almoço. Aí, de modo que ficou assim, olha. Ficou assim porque, eu não tenho certeza se eu falei ontem no início pra vocês, pra não dar duas emendas daquela ali, tá vendo, ó? Porque se a gente fosse colocar o que a gente tem, meu marido ia ter que emendar ali, né, ó, um pedacinho e depois puxar essa emenda pra cá, sabe? De modo que ia dar uma emenda ali e outra bem por aqui assim, ó, porque o tamanho dos forros que tem, aí eu falei, mô, acho que é besteira, né? Já tem essa daqui, ó, vamos deixar só essa mesmo. Aí, a gente compra umas peças, só pra completar esse quadrinho aqui, tá vendo, ó, que faltou. Aí, o restante sim, tem forro pro resto todinho. Só esse pedacinho aqui mesmo, que era o forro, é bem mais comprido, olha, tá vendo? Aí, pra não ter que fazer mais uma emenda, né? Então, acaba que não deu nem pra olhar isso ontem, porque, né, feriado, mas aí a gente vê mais tarde, enfim, à medida que for dando, né, for acontecendo, eu vou compartilhando com vocês. E aí, hoje já levantamos, catamos umas acerolas lá, porque tava caindo, olha só. Não dá pra vocês verem. Tava caindo, a acerola puxou afora, e agora, olha, as tão tão bonitas, ó. Catamos essa quantidade aqui, vou lavar bem lavadinha, coloco no saquinho e congelo, pra, né, a gente ir usando, enquanto, que provavelmente ainda tem bastante verde lá, mas talvez, né, não sei, dependendo da quantidade de chuva, ela vai diminuindo, vai dando menos. Aí, pra cá, tá tudo sob controle, ó. Ontem, a gente almoçou, só não limpei pra cá, peguei ontem até esse aqui que eu ia fazer, um pãozinho. Aí, ela falou, vamos lá na casa da minha prima, tal, aí fomos pra lá, acabou que eu nem fiz, tá vendo? Olha aqui. Aí, tá ótimo, depois eu faço, tô querendo fazer um pãozinho, porque eu comprei farinha de trigo e acabei nem fazendo pão, né, senão eu vou acabar estragando minha farinha de trigo. Enquanto isso, olha só, meu marido buscou lá na oficina dele, essas chapas aqui, ó, que são de aço, né, galvonizado, aquelas que não enferrujam. Só que, ele tá cortando elas, tá vendo? Em quadrinhos pequenos, que é pra colocar ali, gente, no, naquele, naquele, vou mostrar lá pra vocês, tá cortando com essa daqui, ó. Porque aí, a gente vai pintar ela de um lado só, toda branquinha, sabe? Porque ela é, não enferruja, porém, né, pra ficar bonitinho lá, a gente vai pintar ela, tá suja, né, claro, tem que limpar, bem limpinha, passar uma tinta branquinha, aí a gente vai colocar ali, que eu vou mostrar pra vocês onde é, ele vai rebitar bem curtinho assim, pra ela não ficar, é, batendo, né, ela não é uma chapa, como diz, é grossa pra, pra colocar ali, né, bem satisfatória, porém, ela se colocar muito grande, ó, tá vendo? Ela é flexível, você vai cortar os quadrinhos bem menorzinho, pra encaixar um a um lá, pra isso, pra não ficar balançando, enfim, pra não dar nenhum tipo de, né, fica bem, é, acomodadinha, digamos assim. Ele tá aqui, ó, bom dia, amor. Bom dia, meu irmão, bom dia, gente. Aí tem as chapas, ele trouxe, ó, tem mais ali, aí vai cortando aqui, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, primeiro nós vamos pintar, amor, pra depois pôr, né? É, pode ser, né? É, que lá, é, que lá em cima. Aqui, na hora de colocar, a gente vai rebitar, então, tem que retocar o lugar, né? O rebite, né? É claro, não vai aparecer também, pouca coisa que... A gente pode pôr o rebite branco também. É, mas... Bite branquinho. Qualquer um dos dois atende bem, tanto faz pintar ou colocar já pintado branco. Isso. Aí, pra cá, olha, eu vou mostrar o lugar, lá no trono dele. Cheio da preguiça pra variar, tá calor aqui, até dei um banhozinho nele. Nem sequei ele com o secador, porque tá muito quente. Falei, ah, deixa o bichinho... Ainda mais que eu tinha tosado, né? O pelo tá curtinho. Deixei ele secar sozinho mesmo, porque tá incomodando ligar o secador. Aí é pra colocar ali, tá vendo? Olha. Ele vai colocar quadradinho por quadradinho. Pra, tipo assim, eventual um vento, não ficar batendo, né? Nem nada. Então, deve colocar ela bem pregadinha, digamos assim. E depois, de pintadinha de branquinho, ela mal vai aparecer por ali. E lá por fora, ela vai ficar na mesma cor do telhado, tudo certinho, por enquanto, né? A parte de fora, a gente não vai olhar agora, não. Nós estamos olhando, por enquanto, só a parte de dentro. A parte de fora, a gente não vai olhar agora, né? A parte de fora, a gente não vai olhar agora. A parte de fora, a gente não vai olhar agora. A parte de fora, a gente não vai olhar agora. A parte de fora, a gente não vai olhar agora, né? A parte de fora, a gente não vai olhar agora, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tinha ela bem grandinha, ó. Acho que vai ocupar a bancada quase inteira, né? Mas tá bom, acho que ela é quarenta e poucos. Não lembro agora mais do dia que eu comprei. Acho que eu mostrei pra vocês. Mais de quarenta centímetros, assim, ó, de largura. Largura é o nome de comprimento, né? Que é assim. Nossa, amei, viu? Valeu a pena esperar, porque... É, pelo preço, né? Super satisfatório e muito bonita também. Amei!